Salve, salve rapaziadinha, MC Scobar na voz Agradece aí do Doce Frão, MC Juan aí, moleque da hora Conhecido como do WR aí, o Gui, moleque mil graus, vamos lá Antigamente se eu pudesse, e se o dinheiro desse Eu subia e descia, desfilando de hornete Quando eu passava na rua, as mina nem me dava bola Agora chora novinha, no banco do meu corolo E pode entrar no Honda City, que o brilho os cordão de ouro Moleque é sem limite, tô rodeado de mulher Eu não me queria nas antigas, agora quer ser meia de fé Ah, novinha, tu se lascou, hein? Ahai, vai! Agora tô de XJ e você anda de a pé Agora tô de XJ e você anda de a pé Assim que é, a pé, velho, 2018, tamo aí